Playback, vai! E agora é hora de agradecer, pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, abaixo de Deus só ficou você, quando a gira girou, ninguém se voltou, só conseguiu, não me avalou quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor, quando a gira girou, ninguém se voltou, só conseguiu, não me avalou quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor, quando o filho parece estar perdido, é nessa hora que você vê, quem é parceiro, quem é bonito, quem tá contigo, quem é meu bem, a sua mão me tirou do abismo, no seu astral que entrou o meu fim, me ensinou o meu companheirismo me avalou quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor, quando a gira girou, ninguém se voltou, só conseguiu, não me avalou quando o vento parou e a água baixou, não me avalou quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor, na hora que a gente vê a luz espera, no fim do túnel aparece uma luz, a luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar a nossa cruz, quando eu se pôr você no meu caminho, na hora certa pra me socorrer, eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum, se não pode você, quando a gira girou, ninguém se voltou, só conseguiu, não me avalou quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor, quando a gira girou, na hora certa só conseguiu, não me avalou quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor, quando a gira girou, ninguém se voltou, só conseguiu, não me avalou quando o vento parou e a água baixou, nem alguém se voltou, só conseguiu, não me avalou Quando o dedo morou, na água baixou Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Patrão! Ai amor, amor, repeto isso, às vezes eu sou Tirando essas ondas que eu mudo Que não tenho pra te contar Você sabe ter minha força, mas sim Quem tem a alma com ele Não consegue segurar, segurar É que o sol não pega que nem perdiço E quando eu me pego em riso Só sai enquanto acabar Eu vou lá que eu vou em dinheiro, eu vou pra lá Mas o consenso me esclata Amor, amor, não sei como evitar Eu subo a corrente pra minha surpresa Alguém dizem Santa Tereza Um dos prazeres que você dá Quando eu vou sair de lá Eu vou lá que o sol não pega que nem perdiço E quando eu me pego em riso E quando eu estou em riso E quando eu me pego em riso Que só sai enquanto acabar Eu vou lá que eu vou em dinheiro Não sei como você Eu vou pra lata, aí o consenso me escrava, amor eu não sei como é que lhe dá. É tudo que eu moro e lhe pra mim é supera, mal de dimensão na pereta, que o dia já vai clarear. Com muitos fazeres, me parceira e dá, quando eu não sair de malar, eu vou te levar. É tudo que eu moro e lhe pra mim é supera, mal de dimensão na pereta, que o dia já vai clarear. Eu vou descontar e cantar quando ele voar, chama o peito das plantas, trazendo o cheiro do mar. Meu coração balança, menina, você me faz sonhar, eu vou cuidar da flor, teu vestido, nem pode navegar. O navio apitou, é só pra me acordar, pra tu que soar de foda, o meu tempo vai estar. Quero te beber e saia, pra dar pra gostar e curtirá, ficar a noite inteira, saibando até o sol vai ar. Ficar a noite inteira, saibando até o sol vai ar. Ficar a noite inteira, saibando até o sol vai ar. Ficar a noite inteira, saibando até o sol vai ar. Ficar a noite inteira, saibando até o sol vai ar. Ficar a noite inteira, saibando até o sol vai ar. Ficar a noite inteira, saibando até o sol vai ar. Música O que é melhor jogar na poeira? 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 Obrigado pelo uh! Boa! Arriba aí! Maravilha! Para quem não conhece, esse aqui é o Samba da Chibata. Valeu, galera. Se você quer contratar o Samba da Chibata, fala, Karine. Então liga para a gente. É disso, eu tenho a agradecer. Meu Deus do céu, que eu vou dirigir aí. Está com moral na casa, hein? Olha, cara, tem dois dias que eu estou aqui, né, irmão? Não é que eu estou com moral. Estou feliz que vocês estão me aturando esse tempo todo. Isso é importante, isso é muito importante, isso é muito importante. Vamos mandar o Amelô do Junqueira agora aí. Vai lá, Arras. Vamos se quer contratar o Samba da Chibata. Vamos mandar o Samba da Chibata. Quase sempre a panela do fogo em barriga vazia Quase sempre a panela do fogo em barriga Ô Maria, ô Maria, ô Maria Vamos parar, mas não é só a budomia É de dia, é de dia É de dia, chega a sogra, chega a dia Quase sempre a panela do fogo em barriga vazia Quase sempre a panela do fogo em barriga vazia Deixa pra mim De noite eu chego cansado, suado Quero ir no torreiro e está sempre ocupado A pista cheia e vazia a panela A cama lá em casa não fica na queda Sou eu que enfrenta o supermercado Sou eu que aguento o chuveiro do lado E na madrugada eu sou contratado Sou eu, sou eu Sou eu que enfrenta o supermercado Sou eu que aguento o chuveiro do lado E na madrugada eu sou contratado Ô Maria, ô Maria, ô Maria Pode parar, mas não é só a budomia É de noite, é de dia É de dia, é de dia É de dia, é de dia É de dia, é de dia Cheguei Isso aqui tá parecendo A casa de mãe Joana Todo mundo aqui dá ordem Aqui todo mundo manda Você não tem bolsonega Depara o governo do nosso barracão Ô nosso barracão Vou embora pra me chegar Vou largar a sua mão Ô Maria, ô Maria, ô Maria É de dia Vamos parar, mas não é só a budomia É de noite É de dia É de dia É de dia Chega a sonha Chega a sonha Chega a sonha Chega a sonha Faz esse pé apanhal no fogo Marinho vazio E lá do eu Logo eu, saindo para o patente Devo no caro cantar Sempre com medo na frente Espero a minha estrela brilhar Eu sou de atrasamento ao corpo puxar Puxar o que? O tapete de ninguém Dessa virada de fracasso Pra quem nasceu predestinado A vitória demora, mas vem 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 Viva eu, viva eu Saindo para o patente Devo no caro cantar Sempre com medo na frente Esperando a minha estrela brilhar Eu sou de atrasamento ao corpo puxar O tapete de ninguém Dessa virada de fracasso Pra quem nasceu predestinado A vitória demora, mas vem 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 A briga vai se dar ensinamento E tudo que mora a vida que sempre decontei A vitória demora, mas vem 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 A vida doeu, eu vou morrer Salindo do meu capete Mas eu quero um pouco calmo cantar Sempre com o belo na frente Espero a minha estrela brilhar Eu sou de abasar, então eu vou puxar Muita peste de ninguém Essa vida não é por acaso Pra quem nascer, poder destinar A vitória demora, mas vem 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 Música 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 Música